Os recursos concedidos para o produtor rural brasileiro entre julho de 2013 e maio deste ano somaram mais de 144 bilhões de reais, uma alta de quase 40% em relação à safra passada. Os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. Na propriedade rural do Seu Danilo, faltam menos de 10 dias para começar a colheita do milho. São 80 hectares de plantio. A colheita, que antes demoraria pelo menos 3 dias, agora vai ficar mais rápida e fácil. Isso porque ele agora conta com uma colheitadeira. Para poder comprar o equipamento, que custa quase 600 mil reais, o Seu Danilo teve que fazer um empréstimo. O financiamento veio por meio do programa de apoio ao médio produtor rural, o Pronamp. Se não tivesse financiamento, eu não poderia comprar essa máquina. Tem muita tecnologia ela. Desde julho do ano passado até maio deste ano, os programas de apoio ao agricultor empresarial já financiaram mais de 144 bilhões de reais. Esse valor é quase 40% superior se comparado ao mesmo período da temporada 2012-2013. O Pronamp é um dos programas de maior destaque para os agricultores de médio porte. Sozinho, ele já aplicou mais de 10 bilhões de reais entre julho de 2013 e maio deste ano, um aumento de 23% em relação à safra 2012-2013. Ele pode tomar recurso para custeio. O que ele faz com esse recurso no custeio? É para custear a safra. Ou seja, são os recursos para poder, para que ele possa comprar os insumos, comprar sementes, comprar fertilizantes, pagar empregados. Enfim, todas as despesas, os gastos que ele tem naquele momento para viabilizar o plantio. Outro recurso é o da comercialização. Existem recursos disponíveis para ele para que ele possa estocar esse produto e vendê-lo no momento futuro em condições mais favoráveis.